Oi pessoal, estou aqui em São Paulo, vim parar aqui em São Paulo à procura da editora Martins Fontes. Encontrei por acaso a editora Martins Fontes aqui na Alameda Jaú. E quero filmar para vocês, mostrar que aqui tem muito material legal, tem muito livro para aprender idiomas. Mas assim, eu estou interessado em comprar um livro de chinês. Vamos ver se tem aqui na livraria, tá? Pronto pessoal, cheguei aqui na livraria, uma livraria muito linda, estou encantado com a quantidade de livros de idiomas de cara. Já estou logo vendo livros de espanhol. O meu propósito é comprar um livro de chinês. Como você sabe, eu tinha feito um desafio para aprender chinês, tá? Então, resolvi que vou continuar aprendendo chinês, vou continuar com o meu estudo de chinês. E encontrei muito material legal aqui na Martins Fontes, da Alameda Jaú. E esse aqui é o livro, Chinês Mandaria em 30 Dias, da Berlitz, que como eu já falei muito sobre esse livro aqui da Berlitz no meu canal, com o selo Martins Fontes. É um livro que eu recomendo para quem está querendo aprender chinês. Vou levar, porque eu lhei já, gostei. E aconselho esse livro aqui. Então, não sei se vocês conseguem lembrar que eu tinha falado sobre o livro Stunt English, que foi essa gramática aqui. Eu já fiz um vídeo sobre ele, tá aí no meu canal, depois você dá uma olhadinha no link. E aqui você pode encontrar o Stunt English, que é uma gramática que eu tinha indicado aí para vocês. E para quem mora aqui em São Paulo, consegue achar na Martins Fontes. Tem o Espanhol também, para quem está aí aprendendo Espanhol. Mas o que eu gostei mais foi da gramática de inglês, tá? Depois dá uma olhadinha aí no meu vídeo. Muita gente também tinha comprado o Russo Essencial. Vocês se lembram que eu tinha falado dessa gramática aqui lá no meu canal. E aí tem um vídeo, eu vou deixar o link para vocês acompanhar. Essa gramática aqui é muito boa, tá? Então, assim, muita gente que comprou, colocou o comentário aí embaixo. E você também está encontrando ela aqui na Martins Fontes. Também vai encontrar Espanhol e Italiano. Eu acho que tem em inglês também. Deixa eu perguntar aqui a Márcia. Oi, tudo bem? Márcia, tem esses livros aqui em Espanhol e Inglês, em outros idiomas. Quais o que você tem aqui? É isso que eu ia confirmar hoje, fazendo o vídeo. Ó, Russo, Italiano, o Inglês eu vou confirmar para você. Tá, perfeito. Obrigado. Imagina. Não sei se vocês lembram, eu tinha falado da editora Pons em um vídeo do ano passado. Então, eu falei sobre o livro que tinha chegado da editora, que eu tinha comprado, fiz um Unpack. E aí vocês viram que eu tinha falado da editora Pons. Eu consegui muito livro da editora Pons aqui, chinês, inglês, espanhol, um foco também alemão, tá? Dá uma olhadinha. Ó, esse aqui é lançamento, tá? Então, eu tinha pesquisado sobre esse livrinho aqui. Ele é como você falar gírias em vários idiomas. Esse livro é muito interessante. Eu já vou até comprar para depois falar sobre ele aqui no meu canal. Ele tem como você aprender gírias em inglês, alemão, francês e espanhol, né? Tá, os idiomas principais, que é uma das características da Pons. Pessoal, essa parte aqui é onde fica todos os livros didáticos. Então, é uma coisa extraordinária. Tá? Então, assim, tem a maioria dos... Bitácora aqui, ó. Esse livro é muito bom. É um curso de espanhol. Aqui tem livro de espanhol, didático de francês, didático de inglês, italiano, alemão. Então, a gama de material é incrível. Tá? Convido a todos para visitar aqui. O material é incrível. O estoque é espetacular. Então, é isso. Terminei minha experiência aqui na editora Martins Fontes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Visite aqui também a editora. Visite aqui a livraria. Assim, eu fiquei encantado, tá? Era o meu sonho conhecer a editora Martins Fontes. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.